As novas regras para a aposentadoria já entraram em vigor. O texto base da reforma da Previdência traz regras como idade mínima para se aposentar e o tempo mínimo de contribuição, que não agradam a maioria dos brasileiros. Depois de nove meses em trâmite, entraram em vigor as novas regras da Previdência Social. Para fazer um resumo sobre estas regras, a TV O Dia conversou com a advogada especialista em direito previdenciário Nayara Rodrigues. A ideia é que a partir da reforma, com a concretização disso, todos os trabalhadores passem a vincular tempo de contribuição mais idade, sendo 65 anos e homens, 62 para as mulheres, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. Um dos pontos que gerou polêmica é exatamente o tempo de aposentadoria. O futuro com garantias de qualidade de vida é uma questão que preocupa muitos brasileiros. Como a aposentadoria através do INSS vai demorar, investir em uma Previdência privada e outros investimentos são opções. Inclusive em relação à capitalização privada, o retorno pode ser bem mais rápido do que aquele retorno que você tem aguardando os 65 anos se homem e os 62 se mulher com a reforma da Previdência. Em relação à aposentadoria pelo INSS, a advogada chama atenção para um ponto importante, que são as regras de transição. Com a fixação do teto do Regime Geral de Previdência Social e essa tentativa de aproximação dos servidores públicos também desse mesmo teto, cada vez mais aqueles que fizerem necessidade de um benefício maior vão ter que recorrer às Previdências complementares. Hoje o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, mantém mais de 700 benefícios no estado do Piauí. Para pagar todos esses tipos de benefícios, que tem entre os principais as aposentadorias, os auxílios doença, salário maternidade e pensões por morte, ele desembolsa todos os meses cerca de 720 milhões de reais. Em 2018, o Piauí apresentou o segundo menor rendimento médio da população no Brasil, R$ 1.425. O rendimento médio do piauiense representava 64% do valor do rendimento médio no Brasil, que era de R$ 2.235. R$ 1.435.